Fala Devis, tudo beleza com vocês? Então pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo pessoal aqui para o canal. Pessoal no vídeo de hoje eu estarei fazendo a demonstração para vocês desse projeto aqui, desse projetinho aqui bem simples, bem prático que eu desenvolvi para estar demonstrando aqui no vídeo de hoje, que é justamente pessoal a gente conseguir fazer download de imagem e de vídeo pessoal praticamente instantâneo pessoal. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai estar utilizando uma função que ela tem como finalidade é justamente isso, você copia e cola o link aqui por exemplo da imagem ou do vídeo, aqui embaixo a gente define o caminho para onde vai ser salvo esse arquivo no computador e você clica em download do arquivo e ele faz o download instantaneamente. Então por exemplo, vamos supor que você tem um cliente aí e ele quer uma nova funcionalidade no sistema que é justamente isso, que é poder aí fazer o download de um arquivo de uma imagem ou por exemplo, aí de um vídeo e você não sabe nem por onde começar, tá? Então no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo a implementação aí dessa function, dessa função, para a gente conseguir fazer aí o download de uma imagem ou de um vídeo aí da internet. Tá certo pessoal? Então vamos ao vídeo. Então pessoal, voltando aqui, vamos criar um novo projeto. File new vcl form application E vamos criar aqui primeiramente o nosso layout, tá? Então pessoal, é bem simples tá o projetinho aí, só para que vocês entendam a funcionalidade aí, tá pessoal? Da nossa function, ela que vai ser responsável por estar, é, por a gente estar conseguindo fazer o download aí da imagem e do vídeo. É, possivelmente alguém já tenha implementado, é, eu já tenha visto né, mas para quem ainda não viu, Então é, será de, será bastante útil, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Então pessoal, terminamos aqui a nossa parte do layout, do design do nosso projetinho. Então aqui é um software para download de arquivos, tá? Nesse exemplo, pessoal, eu consegui fazer o download de imagens e de vídeo, tá? Então pessoal, antes de tudo, vou criar o download de arquivos. Criar uma function, tá? Uma função. Function. O nome dessa função, pessoal, eu vou chamar ela de download. Download file, né? Download arquivo. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 então pessoal somente isso tá então bem simples aí ó esse é nosso a nossa rotina que nós vamos utilizar aqui no botão nesse botão tá para a gente tá fazendo o download do arquivo essa nossa função a nossa função né então aqui o nome dessa fonte um é download file tá eu passo aqui é dos variáveis né download file e salvar file que vai ser o caminho do arquivo do tipo string tá e para terminar eu passo aqui um booleano do tipo booleano tá é faça um try passa um result que ele vai receber é este método aqui ó que a url download file tá faz todos os parâmetros que são necessários tá caso tenha algum erro algum problema o meu o meu é certo aqui o meu result vai receber falso tá retornar um falso aqui no botão aqui eu passo dos variáveis uma chamada link download a outra é salvar caminho né todos o tipo string aqui a minha variável ela vai receber o meu edit um ponto text e o meu salvar caminho vai receber o meu edit dois pontos text eu faço uma condição se o meu download file né e aqui eu passo como parâmetro é as variáveis né a link download e salvar caminho então se deu tudo certo né não teve nenhum problema vai me aparecer aqui um show mensagem informando que o download foi feito com sucesso tá show mensagem download feito com sucesso fazer assim pessoal e aqui logo aqui embaixo se ocorrer algum erro ele vai me mostrar é um uma mensagem se acontecer alguma coisa errada né colocar aqui um eu vou fazer um mensagem dele gê daí log né fazer aqui é link inválido colocar bem assim link válido aqui eu vou fazer os parâmetros né os parâmetros aqui é do tipo de erro que eu quero que seja chamado aqui eu vou fazer um botão né que a gente quer que apareça 0 e vírgula então aqui pessoal aqui dentro eu vou passar o o mt mt error e aqui o o nosso botão que nós queremos que apareça vai ser um mb ok somente este mb ok então é pra estar funcionando pessoal então aqui caso de tudo certo a nossa rotina vai aparecer um show mensagem download feito com sucesso se não link inválido alguma coisa desse tipo erro link inválido colocar assim erro erro link inválido tá então pessoal eu vou copilar o projeto a pessoal antes de eu copilar o que que eu vou fazer tá eu já vou deixar definido aqui no no edit aqui ok eu vou definir aqui um lugar que eu quero que salve os arquivos quando a gente foi 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 embaixando tá então vai ser aqui downloads vou copiar aqui o caminho desse 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 da pasta aqui tá downloads então aqui ó dentro de ser users downloads vou copiar e aqui no text já vou definir aqui ó deixar ele aqui dentro já pessoal tá inclusive eu já vou criar aqui é o nome o nome por arquivo tá o nome por arquivo vai ser arquivo eu vou colocar aqui como png tá vocês vão entender porque arquivo.png e vou copilar aqui o projeto então pessoal agora que a gente já é implementou o código fonte do nosso projeto é vamos fazer agora que é os testes né para ver se realmente está fazendo o download tá eu estou aqui no site aqui da embarcadeiro tá estou utilizando aqui como exemplo é essas imagens tá que estão disponíveis aqui no site eu vou clicar no botão direito do mouse eu vou vir até em copiar endereço da imagem beleza copiou aí o endereço da imagem vou vir aqui no nosso projeto pessoal aqui na caixinha de texto aqui do link do download vou colar percebam pessoal que veio aqui ele colou aqui o link né desta imagem ó e com o final aqui a extensão png tá vou clicar em download ó pessoal super rápido em praticamente instantâneo download feito com sucesso ok vamos verificar se realmente fez o download olha aqui pessoal nossa imagem que bacana hein pessoal em poucos praticamente instantâneo clicou ele já consegue fazer o download aí da imagem tá então percebam que tem essa imagem aqui somente ela né então o que a gente vai estar fazendo eu vou estar vindo aqui vou estar copiando aqui ó copiar endereço da imagem desta outra imagem vou vir aqui no projetinho ó percebam que já já tem já é outro nome tá da imagem e vou vir aqui pessoal eu vou colocar arquivo 2 tá vou clicar em download olha só pessoal download feito com sucesso instantaneamente pessoal praticamente em aqui ó nem precisou atualizar já apareceu a imagem aqui ó arquivo 2 ó ó pessoal que bacana hein que show de bola em pessoal e deixa eu vir aqui deixa eu copiar outra imagem deixa eu copiar essa imagem aqui pessoal ó copiar endereço da imagem vou vir aqui no projetinho vou colar aqui dentro e aonde tá arquivo 2 eu vou colocar arquivo 3 clicar em download ó instantaneamente pessoal download feito com sucesso vou vir aqui na pasta de downloads olha aqui o arquivo aqui pessoal ó arquivo 3 ó olha que bacana pessoal então nosso código está funcionando 100% então pessoal como vocês viram aí é a parte de download de imagem está funcionando corretamente tá eu vou fazer agora apresentação aqui da parte de vídeo para vocês tá então por exemplo pessoal se a gente vir aqui no youtube colar diretamente este link tá copiar ele e colar ele diretamente aqui ó ele não vai funcionar tá então o que é que a gente vai ter que fazer é eu tenho um um reprodutor de mídia aqui chamado vlc media player com certeza muitos aí devem é utilizar aí no computador tá mas se não não tiver só fazer o download dele é totalmente gratuito tá então o que é que a gente vai estar fazendo a gente vai vir aqui em mídia vai vir até em abrir transmissão de rede tá em transmissão de rede pessoal aqui dentro dessa caixinha vocês vão colar o link aqui que é referente ao vídeo que vocês querem baixar tá vocês vão vir aqui nessa setinha embaixo vão vir até em converter aí vocês vão depois vir aqui ó em criar um perfil novo vocês vão escolher o tipo de extensão que vocês querem que o vídeo tenha de sair daí tá então vou escolher aqui em p4 em codificador de vídeo vocês vão selecionar essa caixinha marcar ela em codificador vocês vão vir até em h264 aqui em cima eu vou colocar um nome do vídeo tá é vídeo componente activex tá só isso pra gente tá é mostrando o exemplo aqui pra vocês tá clicou configurou tudo certinho vocês vão vir aqui em procurar aqui ele informa um arquivo de destino vocês vão colocar o vídeo o nome do vídeo né vídeo componente componente aqui tivex tá clicou em salvar vão vir até iniciar pessoal ele automaticamente ó ele já vai abrir aqui o vídeo para nós aqui tá ó percebam que tá tá o vídeo foi iniciado ó tá o vídeo foi iniciado aqui ó percebam tá então que a gente vai fazer agora pessoal a gente vai vir até em ferramentas informações sobre a mídia tá tá e aqui dentro pessoal percebam que ele criou um link tá ele converteu aquele link esse link do vídeo aqui ó ele converteu esse link aqui do vídeo que 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 fica aqui no youtube para um link pessoal que é de streaming tá vocês vão copiar seleciona tudo contra você vão vir no projeto e vão copiar todo este link tá este link que vocês não vão alterar nada nem colocar nenhuma extensão aqui no final vão deixar do mesmo jeito que tá aqui tá só vão mudar aqui embaixo pessoal ó então por exemplo eu vou criar aqui um nome ó vídeo vídeo aqui tivex tá e aqui no final pessoal vou colocar ponto mp4 tá tá que a extensão no formato mp4 pessoal somente isso tá e clique em download vídeo ele vai demorar um pouquinho tá que dependendo do vídeo aí e da resolução ó mas percebam pessoal que é totalmente rápido é totalmente instantâneo tá se for comparar o tempo de vocês estarem baixando um vídeo do youtube aí é em algum programa algum software tá nesse nesse software que a gente é utiliza para tá baixando vídeo de youtube demora um pouquinho agora aqui no com esse método aqui ó pessoal é instantâneo praticamente ó eu vou provar para vocês que ele fez o download ó aqui o vídeo aqui pessoal ó ó o vídeo aqui ó vídeo activex só que a gente tinha renomeado olha só que bacana pessoal ó o vídeo sendo reproduzido aqui ó deixa eu abrir aqui pra vocês verem aí pessoal o vídeo sendo reproduzido aqui ó entendeu olha que bacana pessoal esse método aqui tá utilizando é essa função aqui pessoal ó essa função aqui de download tá esse método tá url download to file tá e com essa rotina aqui nós conseguimos fazer é o download tanto de uma imagem quanto de vídeo tá é o de imagem é mais simples como vocês viram aí tá agora o de vídeo é vocês têm que converter por exemplo é um link aí que é de um vídeo do youtube converte rápido rapidamente né aqui no vlc aí ele converte aquele link em um link de streaming pega esse link de streaming copia e cola aqui no projeto né na caixa aqui do link de download e aqui embaixo pessoal só vai alterar aqui é de png que estava né a extensão de imagem para mp4 ou pode ser para qualquer outro tipo de extensão aí de vídeo tá pessoal não tem problema ele vai rodar aí do mesmo jeito tá bom então pessoal espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo de hoje se você gostou deixa o seu curtir tá se não for inscrito se inscreva no canal e não esqueça pessoal de estar ativando o sininho para quando tiver vídeo novo o youtube poder te notificar aí tá certo pessoal fiquem todos com deus um forte abraço e até o próximo vídeo